Eu te convido agora para passear comigo pelo viveiro Manequinho Lopes que fica dentro do Parque do Ibirapuera em São Paulo. Esse viveiro é responsável por criar as mudas que vão abastecer os outros parques da cidade. Eu vou conversar agora com a Ione, que é responsável pela área de Manejo e Produção de Mudas. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E lembra de clicar no sininho aqui embaixo para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Sabia que você pode me seguir no Insta também? Procure por nofigueiredo1 e veja fotos e vídeos que não aparecem aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo. Ela está mostrando tudo para a gente. Ela está explicando como é que faz as mudinhas, as estaquinhas das mudas. De que planta é que é essa? Aqui no caso é uma espécie de melastomatácea. Melastomatácea nativa brasileira. Isso, do município de São Paulo. Muitas vezes o pessoal estranha porque é só areia. Que na verdade é areia pelo seguinte, aqui tem um lote mais antigo. É da querria, né? Ela já foi feita há algum tempo atrás. E de rosas também. Quando você coloca na areia o enraizamento ele é perfeito. E na hora de você tirar é muito mais fácil sem ferir a planta. Você tira, né? Já com a raiz perfeita é só colocar no saquinho. E pronto. Ela está pronta para sair. E qualquer planta você pode fazer o estaqueamento na areia? Na areia é bem melhor. Que legal. Porque ele é poroso. Ele drena bem, não acumula água. É o ideal. Você pode ver que algumas aqui morreram. Mas algumas já brotaram bem. Né? Aqui eu estou testando algumas espécies de fragária, né? Para introduzir na forração. Fragária é morango. Morango. Né? Moranguinho silvestre. Moranguinho silvestre. Você vê que esse tipo de morango ele é diferente daquele outro. Estou colocando duas diferentes. Esse veio do campo de mate. Né? Estou testando. Ela espalha bem. Esse também é uma outra espécie de forração. Você fala, Leone, mas morango como forração? Mas ela dá uma forração. Bonito, né? Aqui tem um bonitinho aqui, ó. E pode até comer esse morango. Ele é perfumado. Que graça. Eu sinto o perfume. É muito bom. Pode comer isso? Pode. Esse morango ele tem perfume. É diferente do morango que você compra e come. Bom, né? Nossa! Copaífera. Copaíba. Difícil de achar na mata. Você quase não encontra mais. Mas entrando e está tendo extinção, né? Então, quando você fala de extinção, essa espécie aqui é o Caibalo brasileiro, né? Você já leu por aí. Ela está extinta na mata. E a gente quer tentar colocar de volta. Nos parques. Nos parques, mas eu de cada cem sementes, sei lá, eu consigo dez. Nossa! Mas até virar árvore eu ainda perco. Demora um tempão. Ela sofre, mas algumas estão indo bem. E ela vai bem aqui na estufa. Ainda bem que eu tenho estufa, né? É. Outra coisa que eu faço aqui é a alcantarie. Essa espécie, ela é considerada ameaçada na área de origem. É a bromélia imperial. Ah, que linda! Então são milhares de mudinhas semeadas aqui nos pagos. Imagina que cada uma delas vai ficar uma bromélia gigante. Gigante. Ah, que linda! E cada uma, você faz um tipo de solo diferente? Que eu estou vendo que as cores estão... Sim, isso aqui é um teste. Isso aqui já é outra espécie. Essa é a casca de arroz? Descarbonizado. Isso aqui é um teste para ver... Cabeludinha. Ela, como ela... Dizem que ela tem poliembrionia, né? Então nós testamos. Uma parte está com os frutos inteiros, né? A semente inteira. E a outra parte com ela partida ao meio. Para ver se realmente germina mais de uma por semente. Que legal! Faz um teste. Essa é a sapucaia, né? Nossa! Ela estava na árvore assim. Que linda! E aí você corta... Corta, né? Quando ela está no ponto, a tampinha sai... Dentro é uma sementinha? Não, aqui é um monte de semente. Um monte. Está naquele pote ali. As sementes que estavam aqui nessa unha são estas. Ah! Essa é a sapucaia. Algum... Teve uma... Eu acho que esse filtro ele estava com 30 sementes dentro. Nossa! 30. Então essa área toda... Ela é utilizada assim, uma boa parte... Para o plantio de matrizes. São as plantas mães. Delas é que é retirado as sementes ou as estaques para se fazer a molda. Tá. Que aí depois vai para os parques. Isso, que aí depois vai para os parques. Mas todo esse processo entre... Desde semente até a molda ficar pronta... Se é envasada para ir para a cidade... Ela... Fica aqui. Tá. Às vezes mais de um ano. Nossa! E o viveiro abastasse a cidade inteira? Esse viveiro. Na verdade nós temos dois viveiros. Esse aqui. O Manequinho Lopes. E tem o viveiro do Carmo. Para a produção dessas flores. Tá. Né? O do Carmo que fica lá na zona... Zona Norte, né? Zona Norte. Zona Leste basicamente. É. E esse aqui. Nossa! A gente tem ainda o viveiro de Cotia. Que é o da produção das árvores. Esses bebezinhos quando crescerem mais um pouco vão para lá também. Lá é uma fazenda bem grande que faz esse procedimento para todas as nativas. Eu só trabalho com as raras. Ele trabalha com todas as outras também. Para cá já é o depósito das mudas de árvores para fornecimento. É isso que o município pode levar, né? Até cinco mudas de árvores conforme o terreno que você tem. Né? E uma diversidade boa de espécies nativas. E aí para o município levar... Ele tem que trazer o quê? O IPTU, um comprovante de residência que é o IPTU. E um documento de identidade com o mesmo nome. Isso você prova que é proprietário. Do terreno. Do terreno. Aí o pessoal daqui, os técnicos vão analisar. Ver se realmente cabe aqui. Tem que levar uma planta? Não. Pelo IPTU já dá para saber a área. Tá. Tá meio bagunçado porque acho que foi semana retrasada. Eles retiraram tudo para as mudas boas já para a distribuição, né? Mas isso tudo que você está vendo aqui na escanteira... As matrizes. As matrizes. Qual é a diferença de estufa e estufim? Estufa são cobertas. E os estufins são essas estruturas estreitas. Aqui você faz a reprodução por semente ou por estaca. Né? Isso aqui é um alho? Aqui no caso é um alho. E aqui ele está funcionando como matrizeiro. Por falta de área já para plantar e estar sendo plantado aqui. Vai ser reproduzido aqui mesmo. Que bonito. Para colocação de matrizes novas. O que você vê aqui? Aqui ela está sendo utilizada para reprodução. Tá. A estaca de azaleia. Isso aqui é recente. Foi colocado faz pouco tempo. Nossa! Saiu um bafo quente. Mesmo com sombrite em 50%. E hoje que está bem nublado, né? São os ponteiros das azaleias. Para enraizar. A hora que enraizar ele já vai ficar saquinho. Ele vai lá no estufinho, tira o galho e traz. Aí deixa uma folhinha só. Só lá em cima. E aí planta na areia. E aí? Eu me peço. Iônia, muito, muito, muito obrigada por nos receber aqui. Foi ótimo o passeio. Reveia sempre! Que delícia! Aguardem. Muito obrigada! E aí? Gostou de passear aqui pelo viveiro do Manequim Lopes? Assim que der, eu faço um vídeo aqui no parque mostrando todos os cantinhos secretos que tem aqui. O Parque do Irapuera é um parque que está aqui no fundo do meu coração. Porque era um parque que eu passei a minha infância. Minha mãe mora muito perto daqui e eu sempre vim aqui no parque. Então eu tenho um monte de histórias para contar aqui do parque. Se vocês quiserem, escreve aqui embaixo. Que depois eu venho aqui fazer um especialzão aqui do Parque do Irapuera. Mostrando todos os cantinhos, todos os lugares especiais que eu gosto. E contando todas as histórias de tudo que eu já vivi aqui dentro. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adiciona ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!